Os 400 lugares no auditório do Centro de Convenções da UFOP ficou pequeno para tantos profissionais da educação. Cerca de 90% dos professores, pedagogos e diretores da rede municipal participaram do primeiro seminário de educação infantil de Ouro Preto. A gente gostaria de destacar que é o primeiro seminário de educação infantil do município. Uma cidade de 300 anos, uma cidade tricentenária e ainda não se pensava em educação infantil. A gente tem falado muito que nós temos que começar a casa pela base. A gente entende que os professores mais animados, mais capacitados, com mais argumentos, com mais vibração, isso tudo tende a passar para as crianças e as crianças, os nossos pequenos cidadãos, tem tudo a ganhar. Além da Secretaria de Educação, o evento contou com a parceria da UFOP e do Fórum das Letrinhas. Acabou que a gente abarcou praticamente 90% da educação infantil da rede municipal e foi uma parceria, uma ação conjunta o tempo todo na Secretaria e a UFOP, o Fórum das Letras, Fórum das Letrinhas. E com isso eu acho que a gente ganhou muita força, porque o mais importante são os professores, que vão lidar com os meninos o tempo todo. Para o vice-prefeito de Ouro Preto, o evento é só o começo para novas iniciativas na área. A gente tem várias ideias da educação infantil que a gente quer aplicar, que a gente quer aprimorar. Isso aqui é só um começo, é uma parte importante, que daqui nascem ideias e é tudo feito em consenso. Não é só a Secretaria com a ideia de fazer, é juntar os professores e eles passam a ideia para a gente também e o que for bom para eles a gente está fazendo. O seminário traz aos profissionais da educação infantil de Ouro Preto palestras temáticas e minicursos que abordam, por exemplo, a música e as artes visuais. O intuito principal é capacitar. E não pode faltar aqueles que são o motivo de todo o evento. A coordenadora de uma creche de Cachoeira do Campo conta a satisfação em participar da capacitação. Sempre tem cursos voltados mais para o ensino médio, para a educação básica, né? E a gente tem que começar lá da base. E a base é a creche e a educação infantil. Então, acho que pela primeira vez eles estão pensando lá nos pequenininhos. Isso é muito importante. E a gente tem que começar lá nos pequenininhos.